Música 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 Você vai preparar o que vai acontecer aqui no ano A gente vai cantar de novo, de breve ele vai aparecer Quando chegar na parte de que a igreja será arrebatada Eu quero um vento menor ou maior, uma roupa mais velho Você vai tirar o pé do chão e vai dar com muita alegria Um braço de vitória, cantando forte, dizendo que a igreja será arrebatada Fala pra quem está no seu lado, é proibido, fica parado perto de mim Ele não entendeu Fala pra ele, eu não sei você, mas eu vou ser arrebatado Eu vou ser arrebatado Faz um pouquinho aqui, já faz um nó Seu amém Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Jesus Que o céu vai aparecer Em todos os joelhos se botará Em todos os joelhos se botará Em toda a vida confessará Que a luz é dos céus O céu vai aparecer A luz é dos céus A luz é dos céus A luz é dos céus Veja que será declarada Que no mundo está Você está sentindo a terra Mas aí Veja que será declarada Onde está declarado Acontecerá Mas aí Veja 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 Jeiésu Tu é O Messias Ele vem me buscar Jeiésu Jeiésu Tua, o Messias adornado Ele vem Levando a mão Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Eu não vou descansar Teu que o Senhor venha Teu que o Senhor venha Até que o Senhor venha